Olá pessoal do Encanto, cá estou eu outra vez para me comunicar com vocês, só que dessa vez não são por motivos fáceis de falar para mim. Primeiro eu vou começar falando um pouco do meu histórico, meu histórico de vida, em especial o histórico político atual, e desde que eu cheguei no Encanto. Em 2016, quando eu tinha 21 anos, que nós decidimos ingressar na política do Encanto, através do Partido de Solidariedade, lançamos uma pré-candidatura à prefeitura do município, e essa candidatura foi bem vista, bem aceita, e ingressamos pelo grupo de oposição da cidade de Encanto. E fomos conversando e acabamos que o grupo se uniu e nós entramos numa candidatura, na majoritária, mas como vice, candidatura à vice-prefeita na cidade de Encanto. Não tivemos êxitos nas urnas, mas foi um grande aprendizado. E por que eu estou contando nessa trajetória de 2016 a vocês? Para explicar do nosso posicionamento de não ganância, do nosso posicionamento de não querer apenas o poder, pelo poder, e sim por querer sempre a união em torno das pessoas. E, de lá para cá, nós sempre temos um posicionamento de ouvir sempre a população, de como era que estavam as coisas, de como é que a construtura política estava fazendo bem, em especial, a saúde do município. E este ano, desde o ano passado que eu me infiliei no partido Republicanos, a qual eu tenho como presidente estadual, e conselheiro deputado Bênis Federal e a deputada Eudiane Macedo, deputada estadual. E eles sempre que tentaram ajudar o encanto, como antes de entrar na Secretaria de Saúde, Bênis enviou uma emenda de 130 mil reais para a saúde, quando eu ainda era pré-candidata vereadora pelo Partido Republicanos. E por algumas ocorrências da vida, por achar que não era o meu momento, por não estar no momento de vida ainda, ainda preparada para pedir esse voto às pessoas, podendo deixar isso para depois, eu renunciei à minha candidatura ao Legislativo, por entender que não era o momento e que poderia ajudar muito mais a este grupo que eu estava em 2016 a fazer uma unificação. E no dia 4 de abril do ano corrente de 2020, o atual prefeito me procurou, ligou, era 11 por volta das 10 horas da manhã, ligou, querendo que eu fosse à casa dele. E eu pedi que não, que ele viesse à minha casa, até porque a gente nunca teve nenhuma ligação, nenhum contato e nunca tínhamos nos encontrado para conversar. E ele assim veio na minha casa, no dia 4 de abril deste ano, e pediu para se filiar ao Partido Republicanos. E eu, por entender que ele, naquele momento, com o papel de vítima, tinha direito à reeleição, como qualquer outra pessoa, concedi o processo de filiação dele em consonância, e ainda no mesmo dia fiz a ligação na frente dele para o deputado Benes, que é presidente do Estado do Partido, eles conversaram e ele se filiou ao Partido e filiou a algumas outras pessoas, a qual ele queria colocar como candidatos a vereadores pelo Partido Republicanos. E eu entendi que, a partir desse momento, eu mereci um pouco de respeito, o mínimo de respeito possível, da qual um sujeito que é gestor, deve, deve, minimamente, a uma pessoa que abriu as portas da sua casa, do seu partido, e abriu as portas da sua gestão para as pessoas, que foi o que o atual prefeito não teve comigo, que eu vou explicar a vocês por que ele não teve. E aí, ele não me convidou para a Secretaria de Saúde, eu me ofereci para a Secretaria de Saúde. Quando o ex-secretário anunciou que sairia, foi nesse momento que eu repensei a minha candidatura a vereador e decidi ajudar o município na Secretaria de Saúde para as pessoas entenderem que eu não queria um mandato legislativo ou um mandato de prefeitura, eu queria mostrar às pessoas que eu queria ajudar e que eu quero ajudar. E aí, assim, eu fiz. Pedi a ele para assumir a Secretaria de Saúde, foi um pedido meu, Lídia, para ele, de me dar a oportunidade de mostrar às pessoas o mínimo que eu conheço em gestão, a qual a minha especialidade é em gestão e saúde pública. E nós temos feito, nesses últimos meses, um trabalho que todo mundo vê, um trabalho não só que o Encanto vê, mas que a região consegue visualizar isso, sem distinção partidária, sem distinção política, com todo o nosso conhecimento. E recebi, nos últimos dias, uma não, uma não, umas gravações de conversas, de conversas do atual prefeito com outras pessoas, falando mal da minha pessoa, da minha vida pessoal, denegrindo a minha imagem quanto mulher, que foi um dos grandes preconceitos que sofri em 2016 na política do Encanto pelos próprios aliados a qual eu estava na época. E eu queria que vocês tivessem acesso a isso para entenderem por que que eu, enquanto presidente do partido republicano, decidi não dar a legenda ao atual prefeito para ele ser candidato à reeleição. E o mesmo falou coisas sobre mim, sobre minha pessoa que não existe, na minha parte de história e de vida desde 2016, e falou da minha vida pessoal. Eu tenho que expor isso, mesmo me inferindo, mesmo me inferindo, eu tenho que expor isso, porque vocês precisam entender o porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho que apanhar, eu tenho que ir até o forma livre, eu tenho que ver se eu fiz pela postadinha, eu só aceito o negócio, porque eu sei que ele tem que estar e quando eu nem para a reeleição dele, eu sei que eu, a rapariga daquela faixa e da faixa e da faixa, ela me a avisa, eu só sei o que? Ela tinha, ela me deram essa de porra de um, eu não tinha, até o dela foi que eu cheguei, e ela começou com o mesmo, esse partido, ela pode ir retirar o partido? Por quê? Não, na verdade, não era, por quê? Eu não sei o perigo agora, não quero dar, vamos ficar com a questão deles para pagar as contas dela, só que ela pede pagar as contas dela, não é bom não. Mas eu compro as contas dela com o G. Mas não vá nem com Lídia, nem com Lídia. Eu digo que não vá nem com Lídia. Porque ela não é de área que ela lhe exerceu. É? Ela estava aí, ela não disse nada. Não, diz que ela foi um grande problema quando ele faz isso, e tudo mais, entre nós. Mas a gente, Luzimar visto a situação que ele estava, foi de um caso, foi de outro, mandou fazer tanta cor na gráfica, nós nem precisávamos daquelas coisas. E eu fico aí falando, não, vamos cuidar da saúde. Porque como ela decidiu que não é candidata, ela tem que cuidar da magra, velho. Tá fácil, se não eu ficar aqui, não tá. Tá magra. Não sei quem é que ela tá com medo também, não. Tá magra, velho. Porque ela é bonita, né, ela é bonita. Qualquer um de vocês que tem família, que tem amigos que merecem respeito, que tem uma história de vida, que sempre respeitou o outro e que exigiu respeito, iriam compreender, iriam fazer o que eu estou fazendo. O atual prefeito é uma pessoa que, notoriamente, depois do que eu ouvi, não confia em mim. E eu não trabalho com pessoas que eu não confio. E muito menos com pessoas que não confiam em mim. Porque se existe uma coisa que eu prezo é o respeito ao outro e a lealdade. E é por isso que eu tô vindo aqui em público, com muita coragem, dizer a vocês que estou deixando a Secretaria de Saúde do município de Encanto. Não pelas pessoas, mas porque é um cargo de comissão e é um cargo político. Porque se fosse um cargo apenas de gestão, eu ficaria porque eu sei que o povo do Encanto precisa. Eu sei que o povo do Encanto precisa. Mas eu estou deixando, não gostando. Não gostando porque eu gosto de estar na Secretaria, mas eu não posso fazer isso ao lado de alguém que não confia em mim. De alguém que denegriu a minha imagem, que feriu uma mãe que eu tenho, que feriu uma família a qual eu prezo e respeito. Então, a quem não acredita ainda no que eu estou falando, mesmo ouvindo o que vocês vão ouvir, no decorrer da campanha, vocês vão ver, ter a oportunidade de terem acesso a coisas absurdas. De coisas absurdas, como o atual prefeito falou das pessoas. Não é montagem, eu não sou criança, eu tenho um histórico de vida que merece respeito. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas eu estou aqui simplesmente para exigir respeito. E estou anunciando, mais uma vez. Estou deixando a Secretaria de Saúde por esse motivo. Mas o que o povo precisar de mim, eu estou à disposição. E faço a reflexão de coração aberto para vocês que estão quase certeza hoje que eu não nasci para política. Eu não nasci para fazer negociações. Eu não nasci para ser desrespeitada. E eu não nasci para atrair ninguém. E eu fui traída pelo atual prefeito. Desde 2016, que eu tenho um diálogo muito forte com vocês. Sempre colocava notas, sempre fiz vídeos. Nunca deixei que os boatos se espalhassem. Eu gosto de falar as coisas. Na verdade, eu gosto de explanar o que é real. Para que não saiam dizendo por aí coisas que não existem. E essa decisão não foi uma decisão fácil. Ela foi uma decisão tomada em família. Essa foi uma decisão tomada com a presença estadual do partido. Eu não vou ser madrinha política, presidente política de um partido da qual um pré-candidato não respeita as pessoas. Então era isso. Estou à disposição. Meu número continua o mesmo. Não estou escondida. Não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo o que todo ser humano e principalmente toda mulher exige. Que é respeito. Muito obrigado e um beijo no coração de cada um.